E ela pede, ela gosta, ela sabe o que é bom E ela pede, ela gosta, ela quer de fubom Eu sou pena quando chega no pagode, é um problema Elas não se dão, elas não aguentam O parango quando chega no pagode, é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Quem que é? Quem que é? Dominego Fon Dominego Fon Vai! E ela bota na boca, pica maluca, que coisa louca E ela bota na boca, pica maluca, que coisa louca, tira a roupa E ela bota na boca, pica maluca, que coisa louca, tira a roupa E ela sobe E fale, mexe, sobe, mexe, e fale, mexe, sobe, mexe, e fale, mexe, e sobe, mexe, e ela vai, mexe Parangolé Chega a mão pra cima, joga pra lá, o teijinho pra lá Vai pra lá, vai pra lá, tá legal? Eu disse, ai, delícia, ai, ai, delícia Ai, delícia, ai, ai, delícia Eu disse, ai, delícia Ai, delícia, ai, delícia Eu disse, ai, delícia Ai, delícia, ai, delícia Ai, delícia, ai, delícia De onde se vê?